Votoporanga sediou na manhã desta quarta-feira a etapa regional dos Jogos Estudantis. Atletas de sete cidades disputaram provas de atletismo na cidade universitária. Dezenas de alunos, ou melhor, atletas, de escolas de Votoporanga, Cardoso, Álvares Florenci, Floreal, Américo de Campos, Ponte Gestal e Cosmorama participaram das provas de atletismo pela fase regional dos Jogos Estudantis. Foram disputadas provas tradicionais como 100 metros rasos e arremesso de peso. Para chegar até aqui, atletas de sete cidades da região treinaram muito. O objetivo é se classificar para a próxima fase em São José do Rio Preto. Nós estamos fazendo aqui o atletismo, onde nós temos aí salto de extensão, arremesso de peso 3 mil, um revezamento 4,75, 110 com barreira e mais umas outras provas que serão realizadas. Aqui nós classificamos dois atletas para a fase regional, que será agora, no próximo mês de setembro, em São José do Rio Preto. Este professor de educação física da escola Uzenir Coelho Zeytune destaca que, além de incentivar a prática esportiva, a competição pode revelar novos talentos. O principal objetivo do esporte escolar, nós usamos a saúde do aluno, através da prática esportiva. Depois, a socialização, ele conviver com outros alunos de outras escolas, aprender a importância das vitórias, das derrotas também, esse aprendizado. E, consequência, também pode surgir algum novo talento que pode ser aproveitado futuramente. O que se viu nas provas foi muita dedicação e vontade de vencer. Este aluno do primeiro colegial disputou a prova de 100 metros. Ele diz que treinou com bastante dedicação para atingir o objetivo. A gente correu muito, treinou demais, dedicação, força de vontade ao máximo, sempre, todo dia treinando. Foi bem importante para ajudar a gente hoje a estar aí.